Convidar vocês aqui a ficar nesse vídeo para vocês entenderem e entrar aqui numa reflexão. Também agradecer ao prefeito de Bananeiras que porventura cedeu uma casa para a dona Socorro e está morando em sua família durante seis meses. A gente já viu alguns amigos colocando a matéria e algo que chamou muita atenção por isso a importância de ficar aí nesse vídeo para vocês entenderem, porque o caso Sofia ganhou uma repercussão muito grande e cada mensagem, cada vídeo postado, a gente entra ali na história e fica imaginando como era a vida de Sofia. Sofia é a menina de oito anos, que já faz mais de 37 dias que sumiu e a gente fica angustiado que esse caso venha a ser solucionado o mais breve possível. História que ganhou uma repercussão e a Ana Sofia ganhou o carinho de todos nós. Queremos aí uma resposta da polícia e que venha solucionar o caso. Sofia viva ou Sofia morta? Muito triste, mas acreditamos que a menina pode estar viva. Se ela não está em Bananeiras no distrito, ela pode estar viva. Assim acreditamos. Quem sabe a polícia não tem um desfecho bacana. Isso mesmo resolveu a vida da família. Por enquanto, a vida da mãe da Sofia, a dona Socorro, o seu esposo e sua família, indo ali para o sítio. E até convido vocês a conhecer o vlog da Paulinha, que trouxe essa reportagem. E algo nos chamou muita atenção aí nesse vídeo. Foi aí o lago onde a menina Sofia tomava banho todos os domingos, mas sua família. Segundo o relato da mãe, ela gostava muito desse lago. E isso me trouxe aqui a imaginação. Acredito que muita gente também, quando viu esse vídeo, trouxe aí a imaginação como a menina Sofia se divertia aí nesse lago. Um lago bonito, com muita água. E a gente aqui fica imaginando como é que a Sofia ficava aí nesse lago, tomando esse banhozinho. Quem sabe aí isso não se torne possível, né? Vamos crer que Deus, ele é o Deus do impossível, né? Muita gente aí afirmando que a menina está morta. Mas até que se prova o contrário. Ainda não sabemos de nada. A realidade é essa. Então vamos crer que Deus é bom. E que quem sabe, com essa nova moradia da dona Socorro, aí a polícia não desvenda o caso. E a menina Sofia vem a ser recebida por essa casa. Uma chacra linda demais, muito verde. Um lugar com bastante água. Então é o que nós torcemos. Coloca aí nos comentários qual o seu desejo. Obrigado e até o próximo vídeo.